Acho que você deve ter ouvido falar que o padrão de beleza na Coreia do Sul é muitas vezes bem rigoroso e até restrito e apesar das pessoas serem bonitas como elas são elas acabam se submetendo a procedimentos cirúrgicos para poderem se encaixar no famoso padrão de beleza lá na Coreia do Sul e nessa onda eu fiz uma pesquisa sobre como as meninas do Blackpink são vistas lá na Coreia do Sul será que elas são consideradas bonitas ou elas são feias elas estão no padrão ou fora deles é isso que você vai descobrir no vídeo de hoje se você é novo por aqui eu me chamo Leandro e esse é o meu canal sejam todos muito bem vindos esse canal é onde eu falo sobre o Blackpink aqui tem vídeo comentando a história delas eu falo sobre curiosidades também comento as notícias e claro tem vídeo de teorias como esse se você gostar do conteúdo me siga também lá no Instagram pois eu estou sempre atualizando com coisas relacionadas ao Blackpink é o canal bom vamos logo começar esse vídeo como eu falei anteriormente muitas pessoas fazem de tudo para se encaixar no padrão de beleza da Coreia do Sul e muitos recorrem a procedimentos estéticos para serem mais aceitas lá na sociedade e nisso já quero deixar um aviso se você está tentando entrar nesse padrão coreano pare não vai além do que o seu corpo suporta e claro procure uma ajuda de um profissional e não coloque a sua saúde em risco dito isso podemos continuar com a nossa análise apesar de sabermos que as meninas do Blackpink são super talentosas e muito bonitas ainda tem gente em algum lugar do mundo que discorda disso mas será que todas as meninas do Blackpink se encaixam no famoso padrão coreano será que elas são consideradas deusas da beleza por lá também de acordo com uma pesquisa entre diversos cirurgiões plásticos coreanos o padrão de beleza do país contém algumas especificações necessárias eu vou te contar a lista de características que as pessoas precisam se enquadrar para estarem no padrão de beleza do país primeiro sobrancelhas retinhas segundo ponte nasal fina e alta terceiro rosto pequeno quarto pele pálida cinco pálpebras duplas sexto olhos grandes sétimo lábios carnudos oitavo mandíbula em forma de ver que a famosa vilaine nono tem média 1 metro e 65 centímetros de altura e décimo o aguilçal que é basicamente aquela gordurinha que fica sobre os olhos das pessoas se você ficou chocado com essa lista é porque você ainda não viu muita coisa por lá ou seja é uma lista bem grandinha e se você não tiver pelo menos quatro dessas características já era você pode ser considerado muito exótico para o país e talvez nem seja considerado muito bonito lá mas lembrando isso não é uma maneira científica para descobrir se você é ou não bonita e claro tem também a questão do peso que eles não colocaram em questão aqui só lembrando que a beleza está nos olhos de quem vê nessa lista com 10 coisas será que as meninas do black pink consegue completar a maioria vamos descobrir quem disso a nossa querida quem disso ela é a visual do blackpink o rosto dela é o rosto do grupo lá na coreia do sul isso faz muito sentido quando a gente está falando de beleza natural coreana disso é a membro do blackpink que mais se encaixa nos padrões coreanos de beleza ela tem aquela beleza tradicional na coreia e isso é muito bem visto pelo público os coreanos adoram ver essa questão da beleza natural do país continuar sendo exaltada pelas pessoas mas em qual característica disso mais se encaixa bem aqui disso ela tem palpebras duplas ela também tem olhos grandes ela também possui o famoso aigelsal que aquelas gordurinhas sobre os olhos a disso também possui sobrancelhas retas lábios carnudos e ela tem uma pele bem pálida e claro não podemos falar da famosa ponte nasal fina e alta que a quinta isso tem a disso tem 7 características do padrão coreano ou seja ela está mais de 70% dentro dos padrões lá na coreia o que é uma coisa muito difícil pois são raras pessoas que possuem 100 porcento de características da beleza do padrão coreano mas eu sinceramente eu não vejo muita diferença dos 100% a disso é extremamente linda os únicos requisitos que a disso não possui para cumprir os padrões de beleza lá na coreia do sul é sem dúvidas a sua altura a nossa pequena de sul ela é realmente muito pequena tem um metro e 62 centímetros de altura ou seja ela talvez seja baixa demais para estar nos padrões e claro tem também o rosto da disso que não é tão pequeno e nem tão largo é apenas normal sabe isso é uma das características que não conta lá para disso estar no padrão de beleza da Coreia mas gente 70% isso é muita coisa isso não vai mudar o fato da quem diz o ser um dos rostos mais bonitos lá no país jenny king jenny que é considerada it girl da coreia está 100% nos padrões lá do país vamos lá né pessoal é inegável que a jenny possui aquela áurea mais chique mais elegante essa mulher possui olhos que se assemelha aos olhos de gatos e isso talvez seja o ponto mais atrativo da beleza da jenny para os coreanos apesar da jenny ser coreana ainda assim para eles o rosto dela é um pouco mais exótico exótico por conta das características ocidentais que a jenny possui e quando eu digo exótico eu não quero dizer que é algo negativo só que para os coreanos ela não está 100% nos padrões dele e quando a pessoa não se encaixa 100% nos padrões ou pelo menos 70% é considerado exótico enfim vai entender eles para os padrões coreanos a jenny possui pálpebras duplas ela possui também o pão é guia o sal que aquela gordurinha sobre os olhos as sobrancelhas delas são bem retas jenny também possui um rosto pequeno e ela também possui aquela ponte nasal alta e fina a jenny possui cinco dessas características mencionadas anteriormente então ela está ali 50% dentro do padrão coreano e 50% fora mas ainda assim ela possui muitas características que faz com que os coreanos eles acham ela muito bonita os únicos requisitos que a jenny não possui para se encaixar nos padrões lá da coreia são os olhos que são de tamanho médio já que lá na coreia eles glorificam quem tem óleo grande embora a jenny tenha recebido muitos elogios por conta desses olhos já que eles a tornam mais carismática e dá um toque um charme único para jenny e também a jenny possui uma mandíbula quadrada a jenny que não possui aquele vilain que é tanto aclamado pelos coreanos e a pele da jenny ela é levemente broseada e claro ela é pequena demais para a coreia do sul assim como a kentzu a jenny só possui um metro e 63 centímetros de altura então essas pequenas características fazem com que a jenny não seja 100% padrãozinha lá na coreia do sul par che young ou rosé rosé que é filho de coreanos mas nasceu longe da coreia do sul está mesmo nos padrões da coreia ela é considerada bonita ou ela é considerada feia o rosto da rosé traz uma vibe mais elegante né a gente olha para você já vê aquela vibe chique dela porém diferente da de sul e da jenny o rosto da rosé não se encaixa muito bem nos padrões coreanos e quando eu falo rosto pessoal é só mesmo a questão do formato tá isso não significa que ela é feia pelo amor de deus muito pelo contrário mas se a gente analisar o corpo da rosé como um todo ela também é uma das membros que mais se encaixa nos padrões da coreia ou seja existe uma grande diferença em características do rosto e também diferenças com a característica do corpo em geral então vamos lá o corpo da rosé ele é bem longo ele é esguio então ele é bem proporcionado né a rosé ali ela tá bem definida e o que mais ajuda a ela tem esse corpo bem proporcional é o fato dela ter um metro e sessenta e oito centímetros de altura ou seja embora a média seja ali um metro e sessenta e cinco centímetros de altura ainda assim um metro e sessenta e oito ajuda muito a rosé entrar nos padrões lá da coreia em relação ao corpo ou seja a nossa main vocal é alta a rosé também possui essas pálpebras duplas as sobrancelhas retinhas lábios carnudos e claro ela tem algo que chama muita atenção lá na coreia do sul que é o formato vi né a famosa vilar nem que muitos idols sonha em ter muitos fazem até procedimentos cirúrgicos a rosé também tem uma pele bem clarinha o que os coreanos amam muito nisso né lembrando que eu tô falando a opinião dos coreanos e não a minha rosé também possui seis características do padrão coreano ou seja ela tá ali em sessenta por cento dos padrões na coreia quando a gente analisa todo o corpo dela os únicos requisitos que a rosé não possui de fato são algumas características do seu rosto como eu falei anteriormente o rosto dela é relativamente mais comprido ela possui olhos menores o que isso não se enquadra nos padrões de beleza lá da coreia isso não significa que ela seja feia o que muita gente acha ela feia nada a ver só que ela não está naquele padrão lá em relação ao rosto e claro a rosé também ela possui um nariz largo que não é muito fino e muito alto como os coreanos adoram mas enfim você continua muito bonita né pessoal la lisa manoban lisa não é coreana muito menos que ser uma lisa nasceu na tailândia e talvez ela seja padrão por lá mas como eu sei que vocês iriam reclamar se eu não analisasse a lisa também vamos falar sobre as características dela e o que os coreanos acham mas eu não acho isso muito justo já que a lisa é uma estrangeira né enfim só para lembrar a lisa continua bonita bom o rosto da lisa ele é muito bonito e possui mais características de padrões ocidentais do que de fato características da beleza coreana o que é meio óbvio né a lisa não é filha de coreanos muitas pessoas elogiam a lisa na Coreia do sul ou seja muitos é acreditam que ela é muito bonita e não é considerada feia mas infelizmente existe os racistas né que chamam a lisa de feia e tudo mais e para muitos como eu falei a lisa possui essa beleza de boneca a lisa ela tem um rosto pequeno ela possui olhos grandes com pálpebras duplas e lábios bem carnudos além disso a lisa ela tem um metro e 66 centímetros de altura o que significa que ela está na altura média lá da Coreia ou seja mais ou menos a lisa possui ali 40% do padrão coreano mas como eu falei anteriormente as feições da lisa estão mais alinhada com os padrões de beleza ocidentais e do sudeste asiático do que de fato dos coreanos a lisa ela tem aquele queixo quadrado uma ponte nasal mais curta e uma pele ligeiramente abroneada isso também tem sobrancelhas ligeiramente arqueada e o nariz largo mas no final de tudo a gente sabe que a lisa é linda né ela não precisa se encaixar nos padrões de beleza da Coreia do Sul já que inclusive ela está entre os rostos mais bonito da Ásia e afinal quem liga para os padrões da Coreia do Sul né pessoal e agora é com vocês vocês se chocaram com isso ou não vocês acham que o fato das meninas não serem padrões zinhos lá na Coreia muda alguma coisa deixam suas opiniões nos comentários quer saber das coisas que todo Blink está cansado de ler ou de ouvir sobre o Blackpink esse vídeo que está sendo recomendado para você vai te contar tudo e se eu fosse você eu assistiria o vídeo completo muito obrigado por assistir esse vídeo e te espero no próximo